Oi pessoal, tudo bem? Quando se trocar a prótese mamária? A gente observa aqui na nossa prática que é comum as pacientes trocarem prótese entre 10 e 20 anos. Eu diria que 20 anos até um tempo é muito extenso. Geralmente se troca antes disso 15 anos. A causa mais comum da troca seria a contratura capsular. Quando a cápsula ao redor da prótese começa a ficar endurecida, a paciente sente um desconforto. Mas eu diria que é muito mais comum nós trocarmos prótese por questões estéticas do que por contratura. Com o passar dos anos a mama ela pode perder sustentação e a prótese ceder junto com a mama e ser necessário uma correção e nessa correção nós geralmente já trocamos a prótese quando ela já tem alguns anos. Certo? Se você tem alguma dúvida, se você tem prótese e tem dúvida de quando trocá-la, deixe suas dúvidas aí que a gente pode responder para você.